Oi gente, mais uma parte por aqui. Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos lá para a história. Eu, Bernardo, eu juro... Perda, quer ser lá, resíduo do escagório! Ei, Bernardo, vai! Anda, Bernardo, vem! Se desgaste, Bernardo! Se desgraçado, vem! Se desgraçado, vem! Se desgraçado, vem! Se desgraçado, é maldito! Vai, Bernardo! Vai, Bernardo! Vai, vai! Vai, vai, vai! A Vitória, pai! Como é que você pode fazer isso? Eu não fiz isso, minha filha. Deixa eu me explicar. Fica aí! Não se aproxima! Você matou o Felipe! Claro que não, minha filha. Foi o Arthur. Ele quer me incriminar. Ele quer fazer com que todo mundo, você, todo mundo, pense que fui eu. Eu não fiz isso. Você ia matar a Vitória, meu Deus do céu, pai! A Vitória! Eu admito, eu pensei em matar a Vitória assim. Como é que você tem coragem? Era a minha única saída, minha filha. Você sabe o quanto ela representa pra mim, pai? Você sabe que ela é a única coisa que me dá alguma felicidade na vida. Essa vida maldita! Destruída por você, pelas suas mentiras! Eu não acredito que você ia fazer isso. E foi só isso. Eu não queria que ela se sentisse desprestigiada. E eu precisei do serviço deles em caráter de urgência. No meu sequestro. No seu resgate, Clarice. E eles trabalharam muito bem. Ela ficaria com ciúmes, é isso? Você não conhece a Laísa. Foi ela que indicou os dois. Eles são amigos de infância. Não daria tempo pra uma apresentação formal. Eu preferi mentir. Quer dizer, eu omiti isso dela. Até porque é a semana de estreia da dona Laísa. Ela anda muito nervosa. Ela comentou que é dançarina. É. E ela é ótima. Por favor, não comente isso com ela. Ela é muito passional. Isso foi uma besteira. Eu avisei, patrão. Claro. Uma mentirinha branca. Exatamente. Passa devagar. Com certeza. É arriscado eles te verem aqui dentro? Trocou a placa do carro? Troquei. Então faz com o tomo a terra. A senhora anda ali na frente. Gente, só pra situar vocês. Nessa parte teve a inauguração do bar da Laísa, que é aquela moça que vive com o Iago, com o Mossoró, que é o irmão da Diana. Nessa novela tem umas pessoas não-nazistas. E elas estavam disputando a compra desse bar com a Laísa e com o Mossoró. Só que perderam e a Laísa e o Mossoró acabaram comprando. E eles ficaram com raiva e também por serem racistas, né? E armaram essa confusão na estreia do bar. Aí, por isso que tá tendo essas cenas aí agora. Quero ver ser machão agora na cadeia, seu cretinho. Ó, boiola, machão. Cala a boca, seu babaca. Tô querendo abanhar mais, né? Lei dele, seu policial. Cala a boca, sua mulherzinha de quinta. Pode mostrar que é a mulherzinha de quinta. Deixa passar. Você não aceita a provocação desse babaca, não. Parem com isso. Parem com isso. Correu. Fica abaixo, fica abaixo. Retiro. Morde, desgraçado. Quem comanda esse grupo de não-nazistas na novela é a Priscila. E ela colocou um infiltrado lá dentro do bar. E o Iago viu esse infiltrado e já matou ele. E agora, aí na saída, ele queria matar esses outros ainda. Já era. Ele está morto. Vocês dois, leve as filhas para a ambulância. Você vem comigo. Estão colados na gente. Lisa, se afasta de eles. Desfalquei a segurança da cidade. Não tinha nada que ter vindo atrás de mim. Os bandidos estão no bar. Detesto gente burra. Bora. Já tive diversas missões com você. Mas essa... Confesso que eu fiquei um pouco tenso. Um pouco? Você estava se borrando. Já me viu falhar alguma vez? Não. A senhora é implacável. Dá para entender mesmo, irmão. Peraí, gente. Aquele ali não é o Zig? Ué? O que ele está fazendo sair daquele carro? O Zig! Estão vindo aí, patrão? O que eu faço? Vai embora. Deixa que eu cuido deles. Tudo bem com você, Zig? Aconteceu alguma coisa? Você sumiu. A gente ficou preocupado. Você se meteu, cara? Então, gente. Eu passei muito mal. Eu fiquei muito nervoso com a confusão no show. Tive que correr aqui para fora. Mas quem é esse carro que você saiu de dentro agora? É... Eu não conheço de um rapaz. Ele me viu aqui passando mal. Me ofereceu uma caramba para o hospital. Qualquer. O que você teve? Eu tive uma crise de pânico. Não conseguia respirar. Foi horrível. Cara, você devia ter ligado para a gente, mandado uma mensagem que a gente ia te buscar, Zig. Para qual hospital que você foi? Então, o rapaz, ele devia ser médico ou psiquiatra. E aí, ele ficou conversando comigo, circulando de janela aberta, falando para eu respirar devagar. Eu fui me acalmando e eu não precisei ir para o hospital mais. Foi mal, Zig. A gente não sabia que você sofria dessa doença, cara. Há muito tempo que eu não tinha uma crise. E eu achei que eu estava curado. Mas, na hora do tumulto, aquela violência toda, meu coração disparou. Eu conseguia respirar. Ele tem uma vida dupla, né? Então, ele sempre some em determinados momentos. Eu não sei como que as pessoas não desconfiam. Eu não preciso ficar sabendo sobre essa nossa conversa. E você vai me ajudar como? Deixa eu ver se eu adivinho. Você vai me dizer as coisas que eu tenho que falar no ouvido dela para ela ficar caidinha por mim? Ou vai... me dizer também o jeito que ela gosta de se sentir beijada? tocada. Achei bem cretino, Rafael, aí nessa parte. Você podia me ensinar qual era a música preferida dela? O perfume? Se ela gosta de ser massageada à noite ou pela manhã. segredos que ela te contou na intimidade. Para. Por favor, para. Para porque eu não estou entendendo. A proposta é sua, não é? Eu não entendi porque você ficou todo incomodado para eu discorrer os pontos relevantes da sua ajuda na conquista. Fala, ator. Já pode encerrar. Eu não estou fazendo isso para diminuir a minha culpa. nem para nem redimir. Por ela. Só por ela. O Arthur. O que ele fez dessa vez? Ele falou uma coisa tão absurda que eu tenho até vergonha de reproduzir. Ele me ofereceu ajuda para te conquistar. Como? É. Ele quer me ajudar a te conquistar. Ele falou isso? Falou. Meu Deus, que... que canalha, prepotente, que ódio. Ele está pensando que eu sou o quê? Uma égua que ele vai escolher o garanhão que vai cobrir? Diana, o Arthur quer mais é irritar todo mundo aqui na sua casa. Ele não pode falar o que ele quiser para quem ele quiser, não. É a minha intimidade, o meu corpo, a minha alma que ele está usando como se fosse dele. como se tivesse uma fórmula para entrar aqui dentro, uma fórmula que só ele conhece. Já que a gente entrou nesse assunto, eu não posso esconder que você mexe muito comigo. Eu... não esperava isso, Rafa. Desculpa, eu... eu não sei nem o que te dizer. Você... é um cara incrível. Um cara que... eu confio, respeito. Não tem nada a ver esses dois, né? Eles têm nenhuma mínima troca química, nada. Admiro, mas eu não quero me envolver com mais ninguém. Eu sei. Eu sei. você precisa de um tempo. É. Não, e... Por enquanto, é que eu quero mesmo poder estar do seu lado. Passar... essa segurança para você. Clarice. Precisamos conversar, Bernardo. Oi, Pedro. Alguma notícia? Na serra ainda? Não, não sei dela. Faz o seguinte, já com o Arminho, mas com cuidado, hein? Tô esperando. Eu não tô entendendo, Clarice. Você aparece aqui a essa hora e não me dá nenhuma explicação? Depois de tantos anos, bate na porta e entra como se tivesse me visto ontem. Eu não tenho muito tempo, Bernardo. Eu já disse que assim que tudo estiver resolvido, você vai entender. Tudo resolvido? Eu precisava perguntar e ouvir de você o que eu acabei de ouvir. que o Gregório matou o meu filho. Por um momento, eu cheguei a desconfiar da pessoa que está me ajudando. Eu achei... Que pessoa? Eu não posso falar, Bernardo, mas saiba que tem gente tentando ajudar você. Espera, Clarice. Eu te salvo de viver o inferno. Você ia ficar presa no Arminho e assim que você me trata, com desconfiança. Eu só precisava encontrar o Bernardo. Precisava saber se você estava falando a verdade para mim. Se você é capaz de mentir para a Laísa sobre os Pedros, mentir para mim seria muito mais fácil. Será que o Iago gosta de verdade da Clarice? Será que ele gosta de alguém de verdade porque ele parece que gostava da Laísa, né? Ou não sei se ele só usa ela como fachada. Você acha que eu estou fazendo tudo isso? Por quê? Qual seria a minha intenção se não ajudar você a ajudar seu filho? Desculpe, Iago, mas eu precisava fazer isso. E o meu pai? Ficou sem entender nada. Tentou ir atrás de mim. Mas eu te dou a minha palavra. Eu não falei nada para ele. Nada. Acredita em mim? Você sempre fugiu de mim. Não é verdade. Tenta entender o meu lado? O que você pode esperar de uma mãe que foi enganada? Internada à força numa clínica psiquiátrica pelo próprio filho? Não me faz essa pergunta, Clarice. Eu não te enganei. Eu nunca te abandonei. Tá bom, Clarice. Vai descansar, vai. Iago. Não fica magoado comigo. Eu precisava fazer isso. Não fico magoado, não. Boa noite. Boa noite, Iago. Mas a dona Clarice não deu nem uma pista de onde nem com quem ela está? Não, não. Ela só disse que veio confirmar se tinha sido Gregório mesmo que matou o meu filho. Ela também falou que se ela aparecesse, a vida do Arthur estaria em perigo. Por quê? Também não entendi, delegado. Eu insisti para ela falar o que estava acontecendo, por que ela estava escondida, mas aí a Clarice saiu, entrou no táxi e foi embora. Obrigado pela informação, a gente se fala. Tchau. Seu Iago, seu Iago, eu sei meu nome, não preciso repetir. Tem uma movimentação estranha lá fora. Eu percebi e vim direto falar para o senhor. Movimentação estranha? Mais do que estranha, está o seu Arthur, aquele careca pintoso com os caras que a gente não conhece lá fora. Esses dois são engraçados, o Pedro 1 e o Pedro 2, aquele careca pintoso. O Arthur? O que o senhor vai fazer, patrão? Vai melhor avisar a dona Clarice? Eu posso pedir para ela fazer uma mala de roupa e sair pelos fundos. Sair pelos fundos? Ninguém me conhece aqui mesmo, né? Conhece ou não o helicóptero? Quais são suas ordens, patrão? A primeira e mais importante é calinha a boca, os dois. Certo, patrão? Fala, Deus. Os pedos devem ter avisado o senhor da movimentação estranha que está aí fora. Já avisamos sim, que não sei se vocês ouviram os sirenges da polícia se aproximando. Eu ouvi sim, eu não sou surdo. Os homens estão preparados, senhor. O que a gente vai fazer, patrão? Olha, a polícia está chegando aí fora. Seria bom a gente tomar atitude, senhor, não acha? Eu acho. Então pode falar que a gente manda ver. Me serve um whisky. Whisky? Puro. Pedro 2, você me chama Clarice aqui, por favor. Sim, senhor. Bota ela para fora e fala para guardarem as minhas ordens. Sim, senhor. Meus homens estão se posicionando. Eu quero garantir isso que minha mãe não vai sair ferida. Nós somos profissionais desabos para lidar com esse tipo de situação. Fazemos de tudo para que a vítima seja resgatada sem salvo. Temos uma grande margem de êxito. Uma margem não é uma garantia. Infelizmente, eu não tenho como garantir êxito completo num confronto com criminosos. Vocês não vão negociar nenhuma rendição? Vamos, esse é nosso primeiro passo. Mas meus homens precisam estar posicionados. Com licença. Quero todo mundo devidamente posicionado, Carlinhos. Ok, delegado. A ação está sendo cercada. Copia? Copiado. Tem certeza que é mesmo o Arthur que está aí fora com a polícia? Tem. Os seguranças confirmaram. Como é que ele me encontrou? Eu juro que eu não falei para o Bernardo nem para ninguém onde eu estava. Escuta, Querote. A polícia está se posicionando para evadir a mansão. Quais são as instruções do seu Iago? O senhor ouviu. Quais são as ordens? Eles vão invadir. O que os seguranças lá fora vão fazer? Finalizando essa parte por aqui, não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima parte.